Ok, pessoal, a aula de hoje é somente para falar, pessoal, uma coisa que eu não queria ter visto, mas infelizmente eu fui atingido também pela meta do YouTube, um canal que já vem há muito tempo, já tem mais de dois anos que eu estou aqui no YouTube, e eu estou com 209 vídeos gravados, com mais de 120 mil visualizações, e também mais de 500 inscritos, já está partindo para 600 inscritos, e mesmo assim, pessoal, com tudo isso, nem eu esperava ver uma mensagem como eu vi hoje, então, meu canal, a partir do dia 20, vai ser desmonetizado, e aí fica uma coisa meio triste, porque eu prometi no vídeo anterior que estava investindo em meu canal para melhoria, se você tem um home studio, você investe nele, se você investe nele, você precisa de algum retorno, assim como muitos estão aí sobrevivendo no YouTube, eu já tinha mais de 16 dólares, mas só pode sacar a partir dos 100 dólares, nem sequer eu sei mais quantos dólares eu tenho, porque eu não me preocupava com isso, e agora estou preocupado com essa nova meta aí do YouTube, né? Só esse mês, agora, que eu falei a vocês que ia reformar meu estúdio, e só voltaria a gravar em fevereiro, eu ainda não recebi a placa, a minha interface, pessoal, eu estou gravando aqui o áudio da webcam, como eu prometi, que ia fazer vídeo-aula com minha imagem, eu sou Djalma, aqui do SLVD Estúdio, mas com uma notícia triste dessa, pessoal, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, se vale a pena a pessoa continuar, ou não, porque o investimento que eu fiz esse mês foi quase 2 mil reais entre o controlador, a placa, um pop-fil de mais outro microfone, e um microfone profissional que está para chegar aí, vocês não estão vendo aqui meus maquinários, porque a câmera está no monitor, e aí eu não estou mostrando, somente eu estou mostrando a minha pessoa, certo? Eu estou triste com isso aí, né? E como muitos aí também estão tristes com isso, e eu não sei qual é a meta que eu vou seguir daqui para frente, porque um home studio, se você não tem um retorno de nada, só investe, então, eu acredito que ninguém vai ficar feliz com isso, né? Bom, pessoal, é uma aulinha rápida aí, já com minha imagem aqui pequena, em miniatura, mas só para dizer que eu também fui atingido, o SLVD Estúdio pode dar um passo de chegar ao fim. Espero que vocês se conscientizem do que está acontecendo, fazendo, muitos fazem as suas vídeo-aulas aí, é criador de evento, porque gosta, e outros fazem também, porque gosta e precisa do retorno. No meu caso, seria um desses aí, né? Então, é o seguinte, se por acaso não tem retorno nenhum, não adianta mais, porque eu já fiz demais pela comunidade, e ainda continuo fazendo para os meus inscritos, faço tudo, para agradecer aqui aos meus inscritos, se por acaso alguma coisa acontecer com o meu canal, e eu não voltar mais a fazer vídeo-aula, que vocês me desculpem, mas eu ainda tenho que pensar como é que vai ser depois do dia 20, ok? Espero que vocês gostem dessa aulinha aí, e até a próxima! Tchau!